O governo editou novas regras para aperfeiçoar a política nacional de resíduos sólidos. Entre as medidas estão a criação do Programa Nacional de Logística Reversa e a simplificação nas ações de gerenciamento para municípios com até 20 mil habitantes. Antônia trabalha nessa cooperativa no Distrito Federal há 15 anos reciclando lixo. Daqui que eu tive meu sustento, daqui que eu consegui construir minha casinha, eu aprendi, eu cheguei a ficar com meu esposo, eu estou muito satisfeita com o que eu faço. A cooperativa em que Antônia trabalha foi fundada por Maria Ney há 16 anos e tem ajudado muitas famílias. Trabalhar numa associação é maravilhoso e a nossa cooperativa e a nossa associação é uma benção. É a nossa segunda casa. Para facilitar o gerenciamento de resíduos sólidos no país, o governo federal baixou o decreto com a criação de um modelo eletrônico de gestão, mais ágil e com menos custos. Os municípios com até 20 mil habitantes vão poder apresentar um plano simplificado. Traz mais segurança jurídica, previsibilidade e agilidade, essenciais para a tração de novos investimentos para impulsionar a reciclagem e a gestão adequada dos resíduos sólidos no Brasil. O setor também vai contar com o Programa Nacional de Logística Reversa, contendo ações mais específicas para as micro e pequenas empresas darem a destinação correta dos resíduos, que ainda são descartados de forma inadequada no meio ambiente. O lixo nada mais é do que matéria-prima ou energia fora do lugar. Então essa nova regulamentação vem impulsionar, melhorar os índices do país e ao mesmo tempo gerar empregos verdes nessa nova economia verde que o país lidera mundialmente. Aplausos Aplausos Aplausos